Isso é HIT FUT FLUX Cara de sessanta que eu sei que tu é safada Tu gasta de revoada e eu sei que tu é perversa Eu sou cadão, na peca, terra esgata xerica Sou cadão, na peca, terra esgata xerica Me chama de chefe, pagando boquete Que tá muito bom, posso tirar uma selfie Me chama de chefe, pagando boquete Que tá muito bom, posso tirar uma selfie Me chama de chefe, pagando boquete Que tá muito bom, posso tirar uma selfie DJ Maikinho porra, fala pra eles Pega referência mas não copia o tema não DJ Maikinho porra, fala pra eles Pega referência mas não copia o tema não copia o tema Esse é HIT FUT FLUX Cara de sessanta que eu sei que tu é safada Tu gasta de revoada e eu sei que tu é perversa Eu sou cadão, na peca, terra esgata xerica 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 Me chama de chefe, pagando boquete Que tá muito bom, posso tirar uma selfie Me chama de chefe, pagando boquete Que tá muito bom, posso tirar uma selfie Me chama de chefe, pagando boquete Que tá muito bom, posso tirar uma selfie Tchau 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 Tchau